De cento sessenta Ana Paula Brossati Oi quem tá no toque é os mena do Tainz Fim bosta na bota não pega capota Quando entra na curva passando a milhares Eles não pegam e fica muito louco Quem tocava bike hoje virou piloto Pra quem falou que na passada dezoito Hoje com dezenove os mena é desenvoto E a mata virou a costa em sonora Só roubo potente de alta cilindrada Zerinha novinha volta e a mata Tem da mãe magrinha tem a mãe cavalo Lançando os drago que põe medo Tchau